E aí, salve salve galera! Eu sou a Rafa e hoje eu tô trazendo mais um vídeo de Clash of Clans aqui no canal. Na verdade, hoje é o quarto vídeo sobre a atualização do Centro de Vila 16. E eu sei que vocês devem estar perguntando, ué, a atualização é do CV16, mas por que que tá aparecendo o CV15 aí na tela, Rafa? Calma, calma, que agora eu vou começar a explicar todos esses Paranauês aqui pra vocês. Vamos começar falando sobre o que tá liberado no nosso novo quartel, o quartel de Elixir Rosa. E pra isso, é necessário que eu volte aqui pro Centro de Vila 15, porque afinal de contas, essa nova tropa vai chegar aqui no CV15. Então vamos lá, vamos melhorar o nosso quartel pro nível 16. Pra melhorar o quartel pro nível 16, serão necessários aí 16 milhões de Elixir Rosa e 14 dias pra ele ser melhorado, beleza? Ao melhorar o quartel, você também vai aumentar os pontos de vida, ele vai sair de 1250 para 1350. E assim que você fizer essa melhoria, você vai liberar a nova tropa que tá chegando no Clash of Clans, que é a nossa poderosa era. É, filhote, essa tropa aqui realmente ela é muito insana e vai abrir algumas portas aí pra mudanças de estratégia e provavelmente vai dar uma mudada aí ou uma nefada em algumas tropas que já existem no Clash. E já aproveitando a deixa, se você for comprar qualquer coisa aqui na loja dos jogos da Supercell, vale pra qualquer jogo, você pode utilizar o meu código RafaCocTudoJunto, porque isso vai ajudar demais aqui o nosso canal. Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso quartel. Aqui no CV15 tem uma diferença, tá? Você vai poder upar dois níveis da Poderosa Era. Então eu vou explicar isso aqui pra vocês no decorrer do vídeo. No seu primeiro nível, a Poderosa Era tem 7200 pontos de vida, 210 dano por segundo. Ela vai ter aí 3 minutos e 40 segundos pra treinar. Tipo de dano, alvo único, alvos terrestres, alvo preferencial, defesas, espaço de habitação, 20. Velocidade, 12 segundos. E pra você upar pro nível 2, serão necessários aí 19 milhões de Elixir Rosa, 12 dias pra ficar melhorado. Então vamos dar aquela upada aqui. Lembrando que eu tô no aplicativo de desenvolvedor, por isso que eu tô utilizando gemas aqui pra fazer as melhorias das defesas e todos os vídeos que eu tô gravando aqui sobre essa atualização, beleza? No nível 2, ela vai ganhar aí mais 400 pontos de vida, então saindo de 7200 para 7600 e mais 20 de dano por segundo, saindo de 210 para 230. Pra você ir pro nível 3, é necessário você ir pro centro de Vila 16. Então pra melhorar aqui, serão necessários 19 milhões, 12 dias pra ficar pronto e eu já vou dar aquela gemada. Aqui no centro de Vila 15, já está com seus dois níveis. E pra Poderosa Era ficar 100% maximizada, é necessário que você esteja no centro de Vila 16. Então já tô aqui no CV 16 e vamos dar aquela melhorada na nossa Poderosa Era. Poderosa Era no CV 16 aqui, ela vai aumentar mais 400 pontos de vida, ela vai ficar com exatamente 8 mil pontos de vida. Vai aumentar aqui em mais 20 o dano por segundo, vai ficar com 250 de dano por segundo. E pra você aumentar de nível aqui, deixar 100% maximizado, serão necessários 22 milhões de Elixir Rosa e 14 dias pra ela ficar pronta. Então já vamos deixar ela aqui 100% maximizada no centro de Vila 16. E agora que você já sabe tudo sobre essa nova tropa, vamos fazer o seguinte, eu coloquei algumas defesas aqui pra gente testar. E vou começar testando com o Morteiro e o Multimorteiro. Então vamos aqui no alto Atacar, colocar em Atacar. De um lado vocês estão vendo que tem o Morteiro e do outro lado nós temos o Multimorteiro. Então vamos começar aqui já atacando o Morteiro. Ó, ele conseguiu dar uma leve, leve tecada na tropa e ela já tá chegando lá pra rebater o Morteiro. Agora ele não tem mais dano, ela já tá no ponto cego do Morteiro. E ela vai conseguir aqui destruir com muita, muita facilidade o Morteiro e com bastante facilidade o Muro aqui, ó. Passa muito, muito rápido do Muro. O Multimorteiro não chegou nem a dar dano, ó. Agora que ele vai dar um dano também, um dano muito pouco, muito pouco mesmo. E tá aí, ela conseguiu destruir o Multimorteiro e o Morteiro muito rápido. Vamos testar agora com outra defesa. Agora que a gente já testou com o Multimorteiro, vamos testar com o Canhão, tá? Vou colocar ela aqui fora do alcance. Vamos ver que ela chegando no Canhão é um pouco lenta, tá? Tipo um Golem se arrastando aqui, mas, ó, quebra o Muro com grande facilidade. Tomou bastante dano aqui do Canhão, até razoável. Mas, ó, olha aí, ó, quatro hits e ela já destrói o Canhão totalmente maximizado aqui do centro de Vila 15. Então tá muito, muito forte, muito apelona. Ela já vai quebrar o Muro aqui novamente. Vamos ver o Multicanhão. Ó, Multicanhão deu mais hits aqui nela. Um hit, dois hits, três hits, quatro hits aqui, ó. Cinco hits, ela destrói o Multicanhão. Vamos testar agora com outra defesa. Vamos testar agora com a X-Besta. Vamos ver como é que fica ela atacando a X-Besta. Se a X-Besta vai conseguir causar muito dano. A X-Besta maximizada aqui pro centro de Vila 16, ó. E ela até tomou bastante dano da besta, mas eu acho também que ela vai levar com certa facilidade. Ela está muito apelona essa tropa. Já tá no terceiro hit, mas a X-Besta conseguiu tirar bastante vida, hein. Eu acho que nesse momento a X-Besta foi a defesa que tirou mais vidas aqui da nossa poderosa era. Mesmo assim, ela conseguiu destruir a besta. Vamos testar agora com as TIs. Agora vamos testar aqui com a TI. Eu coloquei de um lado a TI Modo Multi e do outro lado a TI Modo Single. Vamos ver se ela vai conseguir levar as duas TIs. Coloquei na mesma distância. Ela já tá chegando aqui próximo a TI Modo Multi. A TI começou a fritar. Ela já quebrou o muro, já ultrapassou muito rápido aqui o muro. Tá tomando bastante dano da TI. Será que ela vai conseguir levar essa TI e ainda pegar a outra TI? Vamos ver, vamos ver aqui, ó. Tá fritando bastante. Mas ela conseguiu muito rápido aqui, ó. Pegar a TI também. E não chegou nem na metade da vida. Eu vou continuar, vou deixar ela aqui indo pra TI Modo Single. Mas eu vou iniciar um ataque da TI Modo Single sem ela ter tomado nenhum dano pra mostrar aqui também no vídeo. Ó, a Single ela não conseguiu levar, mas ela já tinha tomado dano da TI Modo Multi. Eu vou fazer de novo um ataque aqui na Single só pra gente comparar. Vamos aqui de frente já com a TI Single. Já tô deixando ela aqui, Modo Único. A TI já começou a fritar. E a Modo Único, ela frita muito rápido, né? Tem muito dano. Ó, ela não vai conseguir levar a TI, tá? Então, TI Modo Single até agora foi a única defesa que conseguiu vencer aqui a nossa poderosa era. Agora nós vamos testar ela contra o Disseminador e contra o Monódoto. Lembrando que o Disseminador, ele tem um ponto cego. Então, ela vai chegar nesse ponto cego e provavelmente ela vai conseguir destruir o Disseminador. Já vou colocar ela aqui um pouco mais à distância. Ele vai dar um hit. Eu acho que ele vai conseguir dar apenas um hit, dois hits aqui. E ela já atingiu, ó, o ponto cego do Disseminador. Assim como o Morteiro, ele tem uma área que ele não vai conseguir atingir a tropa, tá? Então, ó, ela vai conseguir derrubar ele aqui com uma certa facilidade. Então, por enquanto, só a TI Modo Single conseguiu aqui derrubar essa nova tropa do Clash of Clans, a Poderosa Era. Eu vou deixar ela indo aqui em direção ao Monólito, mas lógico que eu vou iniciar um ataque do zero pro Monólito também. Ele já começou aqui dando bastante dano, porque quanto mais vida tem a tropa, mais dano o Monólito causa. E ela conseguiu apenas um dano no Monólito. Mas, como eu falei, vamos começar aqui o Monólito do zero, pra ver quantos danos aqui, né, de dano ela vai causar no Monólito. Vamos tentar aqui novamente. Já colocar aqui no ataque. E vamos lá, Monólito versus Era. Ó, ela já tá chegando ali pra atacar. Já tomou dois hits aqui do Monólito. O Monólito não tem ponto cego, tá? Então, ela não vai conseguir destruir o Monólito. Olha aí, ó. Monólito também foi vencedor aqui desse desafio 1 versus 1. Então, o Monólito e o Monólito, por enquanto, são as únicas defesas que conseguem segurar a poderosa Era. Só que ainda falta a gente testar com as duas novas defesas aqui do Clash. Então, vamos testar com elas. Agora chegou a hora de testar a Era contra as duas novas defesas do Clash. Eu vou começar testando aqui contra o Canhão, tá? Então, vamos lá. Canhão ricochete. Um dano, dois danos, três danos, bastante dano. O Canhão tá conseguindo dar aqui nela, hein? Vamos ver se ela vai conseguir destruir o Canhão, ó. Já tomou bastante hit, já tá na metade da vida. O Canhão tá muito forte e ela não vai conseguir levar o Canhão, hein? Olha, olha aí que insano. Não vai conseguir levar o Canhão. Então, o Canhão aqui, ricochete, venceu essa batalha contra a poderosa Era. Agora chegou a hora da verdade. Vamos testar ela contra a Multi Arqueira. O Canhão, ela não conseguiu derrubar. Vamos ver aqui com a Multi Arqueira. Eu vou até colocar ela mais próxima do muro, ó. E a Multi Arqueira já começou a atingir com três hits, hein? São três hits, cada um com 120 de dano. E, ó, ela também não vai conseguir levar a nova defesa aqui, a Multi Arqueira. Então, são apenas quatro defesas aí, até o momento que ela consegue, que ela não consegue derrubar, né? Foi no fino, no fino. Quase conseguiu. Ficou faltando pouquíssima vida aqui da Torre Arqueira, da Multi Arqueira, mas ela não conseguiu derrubar. Então, essas são as defesas que, até o momento, ela não conseguiu levar aqui do Clash of Clans, que são as duas defesas novas, o Canhão e o Ricochete. E aqui, a Torre Multi Arqueira. Também ela não conseguiu destruir o Monólito, nem a TI Modo Single. Então, essas quatro defesas aqui conseguiram nerfar a nossa poderosa Era. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, se você chegou aqui no canal e ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreve, ativa os sininhos, me acompanha nas redes sociais e deixa aqui nos comentários o que você tá achando das novidades do Centro de Vila 16. Tô indo nessa. Falou, valeu a nós, fui tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, fui.